Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi morto e sedutado, a Bíblia diz que com três dias Maria foi ao seu sepulcro para ungir o seu corpo e o pé. A Bíblia diz que quando elas iam pelo caminho, elas diziam umas com as outras, quem é que vai remover aquela pedra daquele duplo, quem é que vai nos ajudar, quem é que vai remover para nós fugirmos o corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando elas chegaram ao sepulcro, a porta do cúculo já estava aberta. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus